MÚSICA Olá, eleitoras e eleidores de todo o Brasil. Eu bem sei que quanto mais você assiste aos programas eleitorais, menos vontade você tem de votar. Mas pense bem, se as pessoas de bem, como você, não votarem, quem ganha são os vigaristas e aqueles balucos que gritam, esbravejam por aí. Porque os eleitores deles vão votar deles. Pensando nisso, nós vamos fazer o segundo de uma debate. E aproveitando que está todo mundo aqui, faremos também o terceiro, porque aí fica mais barato. Conosco estão aqueles candidatos que mal e porcamente nós sabemos imitar. Malária Silva, a nossa traidora, filha da puta, tudo bem? Malária, com todo o respeito. Antes de começar, eu quero saber que eu deixo minha casa. Coronel Ciro, do SPCDT. A linda, que é fofinha, deliciosa. Manu. E do outro lado, o cara que quando você chama ele vem. Mememosão, o gostosão do Meireles. Temos aqui também o representante do Temer, que é o The Walkman Dead, a criatura morta-viva da política. E claro, ele não podia faltar, o nosso querido Boçal Nato. E lá da porta, o cabo, que hoje na versão HDMI. Não vamos perder tempo com as apresentações, porque estamos naquele momento da suruba em que se você não pegar ninguém, você vai ter que tocar punheta vendo os outros meter. Hoje, nós queremos ouvir ploprós. Ploprópos. Própolis. Plopró. Queremos ouvir ideias simples e claras e objetivas. Tipo, casa comigo que eu te dou casa, comida, cinco filhos, vida de felicidade análoga à escravidão. Primeira pergunta. Como resolver o problema da falta de educação? Por sorteio que nós fizemos antes com os representantes de cada candidato, o primeiro é aquele filha da puta, fascista, desgraçado, o Boçal Nato. Vamos lá. Olha só, a falta de educação é muito grave, tá ok, ô comunista? As crianças não respeitam os mais velhos, pô. As pessoas entram no elevador, ninguém dá bom dia pra ninguém, tá ok? Se cada cidadão tiver uma arma, eu quero ver se o filha da puta do moleque vai fazer malcriação na mesa, tá ok? Vai tomar tiro no joelho de forma pacífica, é claro, porque... faz sentido. Ciro! No Ceará resolvemos esse problema mandando todos os alunos com baixo rendimento pra São Paulo. Os nossos índices melhoraram muito, presidente. Agora, o meu querido meira, mozão, bonito e gostoso, Almeirelles. Olha, se o seu filho não tem notas boas, principalmente em matemática, pode me chamar. Chama o Almeirelles, que eu vou à sua casa dar aulas particulares pra esse garoto. E agora eu quero ouvir da minha gostosona, da Manu. Manu, sua linda. Bom, Dilma, obrigada por todos os elogios que tu fazes a mim, tá? Eu fico muito zonjeada. Eu acho que a boa educação começa com creches para todas as crianças. Por exemplo, eu estou aqui no debate, né? E tive que trazer a Laurinha, minha filha. Daqui a pouco, o guri acorda e eu vou ter que tirar os peitos pra fora, imagina? E dar de mamar pra ela. Pode isso? Pode? Claro que pode, pelo amor de Deus, faça isso. Sua vez, deu algo que me dê. Olha, eu queria aproveitar o meu tempo e responder ao Temer. Não vai rolar, porque o tempo é meu e você tem que aqui dar a resposta. Se você quiser ligar pro Temer, você pega a porra do celular e liga pra ele. Marina Traidora. Eu fico tão revoltada quando me fala que eu sou traidora, tendo a história que eu tive também. minha vida. Eu fui alfabetizada aos 16 anos. Eu tive malária duas vezes. Eu só menstruei depois dos 30 porque eu era muito fraquinha. Se eu menstruasse na adolescência, eu desmaiava. Eu fui considerada morta, enterrada por 7 anos. Então, eu fico muito chateada. Eu tive tifo, eu tive dengue, eu tive zika vírus. Bom, chega. Por fim, eu tô louca pra ouvir a ideia do cabo HDMI Cassiola. Aleluia! Eu ando fugindo dos iluminatis de monte pra monte. Ontem, eu estava no pão de açúcar. Aí me descobriram, tive que fugir pro chapéu da mangueira. Estou sem tempo pra pensar em propostas, mas pra Deus nada é impossível. Acredite nele e tudo se resolverá. Olha, muito bem. Agora, vamos falar de um assunto que está nas manchetes de todos os jornais. O triste incêndio no mundo. O sorteio Meirelles. Aqui, oi. Quem tá falando aí? Ninguém me ouve aqui. Eu vou acabar porque eu sou agressiva. Hoje eu tô nervosa. Eu tô afim de quebrar um fêmur. Fala, Valária. Eu quero saber... Ai! Como é que foi feito esse sorteio? Dentro da minha cabeça. O sorteio foi feito dentro da minha cabeça. Eu aqui vou sorteando. Se você não gostou, que você não gosta de nada, se você não gostou, você pode entrar com o recurso do TSE, que é uma nova regra que eu acabei de inventar dentro da minha cabeça. E outra coisa, você perdeu a sua vez porque você falou sem ser convidado. Meirelles, por favor. O museu, ele só pegou fogo porque não me chamaram. Eu estava posto. Eu nunca desligo. Isso é uma informação porque você ainda não me conhece. Mas isso é uma informação que precisa ficar claro. Eu não desligo o meu telefone nunca. Então, esse museu só pegou fogo porque não me chamaram. Se o segurança, quando viu fogo começasse, fogo começando, aquela pequena chama tivesse me chamado ao invés de ligado para os bombeiros, eu teria apagado o incêndio. Pegou fogo na sua casa, pode me chamar. Chama o Meirelles. Olha, parabéns. Ciro Gomes. Por que o museu pegou fogo? Porque estava com o nome do SPC, não ia conseguir crédito para pagar as obras de prevenção. No meu governo, presidente, isso não vai acontecer. Dia 1º de janeiro, todo mundo vai estar nas portas das Casas Bahia e vai estar resolvido o problema. E eu ligada no canal do medalhão persa. Deu algo que me entende, o morto-vivo da política. Temer, não fica chateado comigo. Se eu ganhar as eleições, vou mandar você para um museu na forma de múmia. Qual é a pergunta mesmo? Acabou, acabou, H-D-M-I. Museus são casas do demônio. Dizem que tinha uma mulher com 10 mil anos de idade, a Luzia. Seria ela a mãe de Eva? Esses fósseis são armadilhas do demônio que enterrou para confundir a cabeça dos crentes. Quem queimou o museu foi a ira do Senhor. Aleluia! Malu, sua linda... Sua vez. A Laurinha acordou ou não? Não, não acordou. Fique tranquila, né? Porque a Laurinha tem o sono, ela dorme bem pesado. Mas falando do incêndio, né? Bom, o incêndio do museu é mais uma etapa deste golpe que tirou da Dilma a presidência, prendeu o Lula e caçou o voto do povo que quer ele de volta. Quando eu e o Fernando Andrade Haddad como queiram formos eleitos, vamos criar o museu do golpe e botar esses golpistas lá dentro para a cara deles queimar de vergonha. Olha, excelente! Finalmente o apocalíptico boçal nato. Boçal. Não tem museu aqui. Queimou! Já era, pô! Eu vou fazer o quê? Queimou porque era muito velho. Eu vou acabar de derrubar esse prédio antigo e vou construir um novo todo de aço. Fazer um quartel para o exército porque é disso que o povo precisa. Tá ok? Vou botar museu aqui. Museu. Olha, parece que é piada, né? Bom, e assim encerramos esse nosso segundo debate agradecendo a todos pela participação. Eu espero você no próximo... Peraí, gente. O que é isso? Fala, Marina. Eu fiz gigiça. Eu fiz capoeira. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça que eu ainda não quebrei essa porra desse cenário aqui. Por que eu não posso falar? Eu não vou poder falar? É isso, Brasil? É isso? Tá bom. Pra ninguém dizer que eu sou vingativa, fala enquanto sobem os créditos. Mas antes, deixa eu pedir você pra se inscrever nesse canal, dar o seu like e clicar no sininho pra você saber quando vai ter o próximo debate que vai ter em breve. Pode começar, Marina. Então, eu quero muito contar com o seu apoio, saber que eu sou uma mulher que superei. Eu não gosto de falar isso, mas eu tive uma lágrima. Duas vezes. Eu já quebrei o povo de vocês usando o que eu gosto. Eu fui campeã de capoeira três vezes. Eu era a única concorrente do ar, fiquei em segundo lugar. Eu já tive tipo...